Gosta e curte o meu trabalho e quer me apoiar ainda mais aqui na criação de conteúdo? Então clique no botão Seja Membro e venha fazer parte da equipe. Estou te esperando. Fala galera, beleza aí? Vamos lá ver aqui para mais um vídeo, mais um vídeo aqui de PUBG aqui no canal. Eu já estou aqui no modo de treinamento, a gente vai bater um papo rapidinho primeiro, tá? Depois a gente volta pra cá, porque eu tive uma ideia bem legal de usar a dúvida que vocês têm, a dúvida que vocês perguntam diariamente nos meus vídeos de dicas, né? Colocar isso no canal e dar nome a vocês, tá ligado? Então assim, um exemplo, o Luan Fernandes, o propulsor desse gatilho que eu tive da ideia, me fez a seguinte pergunta, um inscrito do canal. Roma, ensina como repicar de forma correta sem dar totalmente a cara para o inimigo. Muitos devem ter essa dificuldade. Então essa ideia dele, essa pergunta dele foi genial, porque eu vou fazer esse vídeo por causa do Luan Fernandes, mas eu posso fazer o vídeo da sua dúvida sobre sniper, sobre posicionamento, sobre rotação, sobre qualquer coisa que você vira ter no PUBG, otimização e tudo mais, né? E vou colocar aqui para vocês a referência disso, beleza? Então você pode aparecer num próximo vídeo. Como que você vai fazer isso? É só colocar a tua dúvida nos comentários, né? Desse conteúdo aqui, beleza? Porque aí eu vou fazer um outro conteúdo com a tua dúvida e outro conteúdo e outro conteúdo e vai ser um conteúdo sempre infinito. E de certa forma eu vou ajudar o que vocês realmente querem e buscam dentro do PUBG, tá? Então por favor, não se esqueça do seu like. O like de vocês é extremamente importante, tá? Se você é novo no canal e está chegando por esse vídeo, se inscreva para mais conteúdos de PUBG aqui no canal. E vamos ao que interessa. Primeiro ponto bem importante, né? Para quem não sabe, o repique é quando você vê o alvo lá embaixo e você entra, dá o tiro e sai, entra, dá o tiro e sai, entra, dá o tiro e sai. Tem várias formas de você fazer isso, beleza? Eu vou passar para vocês dois exemplos claros sobre isso, que são as mesmas coisas, porém de uma forma diferente, né? Uma, você tem que ser mais direto, incisivo, e outra, você tem que ter muita calma e paciência para que você não possa se precipitar, beleza? Vamos lá ver essas duas situações aí, aplicadas em live que eu fiz na Twitch, beleza? Contra outras pessoas, depois a gente volta. Contra outras pessoas, depois a gente volta. Depois que tu viu que você pode fazer o repique de várias formas diferentes, você tem que ter a noção disso, porque ali em Erangel eu tive que ser mais direto, tive que ser mais incisivo, porque o cara também estava cover, ele poderia fazer o repique em mim e eu poderia ter ido para o lobby no lugar dele, né? Em Miramar eu tive que ter muito mais tranquilidade, porque o cara me surpreendeu, ele abaixou, ele me quebrou ali, ele abaixou e eu fiquei vendido, porque ele diminui muito a silhueta dele e quem fica na desvantagem exposto ali fui eu, né? Porque eu tinha o cover que eu tive que usar, que era o meu único recurso, mas eu aparecia muito mais para ele quando eu aparecia do que propriamente ele para mim, né? Então ele me surpreendeu de forma positiva. Eu tive que ter calma para definir ali a situação. Você pode pegar o cara um exemplo. Você está aqui, tá? Eu utilizo muito essa referência aqui, olha, para você fazer o repique, olha, aqui, ó. Só que eu estou fazendo de forma lenta, para que você possa entender que lá na hora não vai ter o pingo, mas vai ter os teus ouvidos. Você vai sentir onde é que o cara está, né? Vamos lá, o pingo está aqui, tá vendo? O cara pode aparecer aqui, o cara pode aparecer para cá, né? O cara pode aparecer para cá, o cara pode pular o muro, seria a parte mais difícil de você fazer repique com o cara quase não aparecendo, né? Mas o objetivo principal do cara aqui seria o quê? Ganhar o caminhão. Só que para ganhar um caminhão, você tem essa linha de tiro aqui para ele, tá vendo? Então você tem essa distância aqui para poder acertar ele. Então você sabe que ele vai puxar. Ele não vem vir direto para cá, ele não vai dar esse mole de vir aqui direto, sabendo que tu está aqui. Mas ele quer ruxar em você. Então você tem essa distância aqui. Então você sabe que ele vai vir de cá para cá, né? E é o momento que você vai fazer o repique, normalmente quando o cara está exposto. Então você entra, dá o tiro e sai, entra, dá o tiro e sai. Isso aqui é uma forma lenta que eu estou fazendo. Isso tem que ser muito mais rápido, tá? Por que você sempre tem que inclinar para dar o repique? Porque se você ficar em pé aqui, exposto, para você voltar, é muito mais lento, né? Então você tem que dar o tiro e recuar, dar o tiro e recuar, dar o tiro e recuar, dar o tiro e recuar aqui. Se você abre, dá o tiro e recua, o tempo que você tem para abrir, já está tomando tiro. Para recuar, também já está tomando tiro. Então, nunca faça o repique de forma estática, parada, aqui assim, sem inclinar. Isso é muito prejudicial, isso vai te levar para o lobby, tá? Porque o antídoto disso é você fazer o repique, é... Perdão, você fazer o pre-fire. Então, se a gente fizer a situação inversa, se nós estivéssemos aqui, o cara estivesse ali, tomasse um tiro aqui, não ia dar tempo de eu correr. Porque se eu correr, o meu boneco baixa a arma. Então, eu tenho que peitar o cara aqui, ó. Então, eu tenho que fazer o pre-fire, né? Eu tenho que ficar aqui, ó. Só que quando você anda, você não tem precisão, você está vendo, ó. Você pode fazer isso e tentar sobreviver, ou você agacha e fica marcando aqui, ó, o pre-fire dele, ó. Onde ele vai botar a cara, está vendo? Sem largar o dedão, porque se você largar o dedão, você vai ter que recarregar e você vai morrer, né? Então, você tem que dosar o máximo de munição possível para que você possa fazer esse controle aí e repelir ele. Por isso que é de muita importância que você não abra nunca de forma coordenada, de forma ritmada, né? Que é isso aqui, ó. Se você fizer isso, o cara vai te acertar. Porque o cara vai entrar no pre-fire e você vai entrar na mira dele. Então, é sempre o problema que você faz isso aqui, ó. Você dá o tiro e recuo, ó. Pega a info dele, ó. Você não mantém a sequência de velocidade que você vai fazer isso aqui, está vendo? Isso é muito prejudicial. Então, o cara vai acabar te acertando também, tá? Isso é um ponto bem importante. Uma outra situação é quando o cara, ele está exposto, né? No abertaço e você está aqui embaixo, está vendo? Aí sim, você tem que levantar, mirar e atirar. Levantar, mirar e atirar. Mas nunca fazendo a dança da minhoca, que é essa daqui, olha. Está vendo? Se um cara vai te marcar, ele vai te acertar. Vai tomar uma pedrada ali no olho mole. Então, ó. Está vendo? Sempre marcando essa posição. É muito importante você sempre variar onde você está aparecendo. Deixar o cara mal, entendeu? Está vendo? Isso é muito, muito importante. Você fazer essa variação aqui, tá? E para que você possa pegar esse conceito, tem que praticar. E a melhor forma para você praticar, cara, é no modo de treinamento. O modo treinamento, cara, ele é fantástico por esse motivo. Quer ver? Você pode vir para cá, ó. Ó. Aqui o modo de treinamento, ele te proporciona você fazer o quê? O repique, ó. Ó. A dancinha do repique, ó. A dancinha do repique, a dancinha do repique. Você faz essa dancinha aqui do repique e ao mesmo tempo você treina a tua pontaria. Está vendo? Isso aqui, olha, pode ser um repique numa árvore que você está fazendo. A árvore é mais larga, né? Você vai ter que alongar mais nesse movimento. Mas você pode fazer isso aqui, ó. Vou botar o som para vocês verem. Você pode começar a treinar a tua pontaria. Porque quando você... Um exemplo. O cara está no aberto. Você faz o repique no cara e o cara corre. Você não tem que fazer mais o repique. Você tem que botar a cara e atirar ele e definir ele, entendeu? O repique é para o cara ou ficar parado ou correr, né? Ou ter que se esconder. Então, se ele estiver correndo a arma dele está abaixada. Até ele fazer isso é o tempo que você tem para pegar ele. Então você começa a praticar a pontaria aqui também, ó. O cara correu, ó. Ó. O cara botou a cara de novo. Se esconde. Pinte que vai botar a cara para cá abre aqui e pega ele, ó. E assim você vai começando a treinar, né? Para poder pegar essa... Essa manha de você dar a cara e tirar, ó. E aí você vai treinando, rapaziada. É treino. É prática, né? E sempre movimentação é extremamente importante. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Se por acaso eu ajudei, né? De certa forma, coloque nos comentários uma próxima dúvida que você vira ter que eu posso estar fazendo esse vídeo para vocês aí. Demorou? Mas é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem bem. Até a próxima. Valeu. Falou. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau.